Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No mês de agosto iremos trabalhar o folclore com os nossos alunos. Eu trouxe uma música de minha autoria com o tema Saci Pererê para trabalhar corpo, gestos e movimentos. Vamos aprender? Eu espero que vocês gostem. Lá vem o Saci Pererê, pulando de uma perna só. Lá vem o Saci Pererê, pulando de uma perna só. Ele usa um gorro vermelho, pula para lá e para cá. Ele usa um gorro vermelho, pula para lá e para cá. Ah, Saci Pererê, ah, Saci Pererê, cadê? Você Pererê, cadê? Você Pererê, aposto que está fazendo muitas travessuras, aposto que está fazendo muitas travessuras. Lá vem o Saci Pererê, pulando de uma perna só. Lá vem o Saci Pererê, pulando de uma perna só. Lá vem o Saci Pererê, pulando de uma perna só. Ele usa um gorro vermelho, pula para lá e para cá. Ele usa um gorro vermelho, pula para lá e para cá. Ah, ah, Saci Pererê, ah, Saci Pererê. Muito bem! Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!